Esse é o quadro Resolve na Pós, onde esses bailarinos maravilhosos vão depois sumir na Pós, não vão aparecer, e eles vão ter que fazer os nossos movimentos. Então a gente está num lugar qualquer, pode escolher. Na praia. Na praia, ok. Ai, olha essas ondas lindas na praia. Ai, que lindas ondas. Vou mergulhar. Ai, salva vidas, salva vidas. Estou me afogando, estou me afogando, me ajude. Ai, anão, anão, um peixe voador. Ah, eu não sou só um peixe voador, eu sou um herói, peixe voador. Grandes merdas, grandes merdas. Que vão encontrar vocês, os irmãos que andam de bunda colada. Somos gêmeos. Gêmeos de cu. Temos cu dupla, temos cu dupla. Somos cu amezes. Cu amezes. E nós conseguimos dar uma estrela no ar. Os dois, uma estrela no ar. Peraí, oito pra ele e só meio pra mim. Não, não me gira não. Não, não. Não me gira não. Não, não vai dar. Ai, ai, ai. Peraí, peraí, eu vou cair. Peraí. Peraí, gente. Não, não, não. Peraí. Eu já nem saía. Eu já nem fui. Rasgou o cu aí? Não. Quase. Riva o que você é o que pode fazer. Eu sei que vocês são muito poderosos. Ele é mais, ele é mais. Ah, é? Então eu quero ver um mortal pra trás. Ai, eu também quero. Não. Não quero. Pega ele, pega ele. Pega ele, gente. Aqui mais, vem mais. Caralho, vem. Não. Está satisfeito, não está? Eu estou muito satisfeito. Espelho, bate e volta. Quero ver esse golpe de voador, então. Oh, não. You win. E eu acredito que você na Itália, obviamente, aprendeu a falar italiano. Sim. Eu falo um pouquinho também. Você pode traduzir pra mim umas frases? Posso. Apódia. Hum, apódia. E tu, escroto, sulamia fronte perore. Apói o seu saco na minha testa agora. Isso. Letra migla ricota da ventela de crocato. Lamba, a ricota, que está na minha glândula. Ok, 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 maravilhoso, maravilhoso. E você sabe muitas palavras em italiano também, em português, em seu quadro, Quem Mente Faz Ao Vivo. Esse é o Quem Mente Faz Ao Vivo. Queremos que eles saibam as palavras que eu vou dizer agora. O que é piralica? Eu falo ou você fala? Você pode falar, é porque é tão íntimo. A piralica. É o apelido da pirola que ele é dele. Porque ela é toda licadazinha, entendeu? Ela tem um pelinho, uma pirola que ele é de todo bem de clica. Perfeito. É licadazinha, né? Desse tamanzinho, é uma coisa mais linda. O que é joricéia? O joricéia trabalhou lá em casa, quando era criança. Alô, peraí, calma, calma, não fica assim. Uma pessoa importante pra ele, porra, porra. Você é um insensível, meu irmão. Desculpa, desculpa. O cara chorando aqui, tira a calça pra poder ver se tá tudo bem. Calma, porra. Joricéia não, joricéia não. Calma, joricéia é uma pessoa importante pra ele. Desculpa. Calma, cara, eu sei que é um polo sensível. Você fala, é uma pessoa que morreu. Eu sei, tá todo arrepiado. O que é levigina? Olha, eu levo muito levigina, eu prefiro levar no cunho. Quem mente faz ao vivo? E eu imagino que a sua vida na Itália tenha sido maravilhosa. Foi. Tudo deu certo? Não, eu fui atropelado. Você foi atropelado? Por uma menina? Por um ônibus, por várias meninas. Por um ônibus? Mas por um ônibus, daquele sanfonado. Um ônibus sem fim, assim. Sério? Todo mundo perguntou, tava bêbado? Tava de ressaca? Era de madrugada? Eu falei, não, era oito da manhã, eu tava indo pra um trabalho. E acordei no hospital. Aí eu fui mexer minha língua dentro da boca. A minha língua era do tamanho dessa caneca. Ai. Parece... Bom, vai. É. Foi uma fratura no zigomático aqui, ó. Esse osso e esse. E ficou muito inchado. Ah, você chegou a quebrar a cara? Quebrei mesmo. Quebrei a cara. Literalmente. Você ficou um tempo feio. Eu fiquei um tempo... Olha como é que a gente se sente. Você entendeu? É isso que a gente se sente. O muleta, por exemplo. Ele sai assim, normal. Ele anda assim na rua, galera. Ele convive normal. Tadinho do muleta. A melhor atividade parece com ele. Desculpa, te amo. É isso que você diz. O ven market. Tadinho do muleta. Tem.